Música Música Gente, olha o que eu achei aqui no Júlio Guedes Ponta de Estoque Essa família da Tigresse em estampa animal Não, você encontrar uma estampa atual de uma marca bárbara que é a Tigresse Com desconto muito bom Eu achei, procurei e achei Ó, vamos lá, essa daqui ela tá pronta pra uma balada, né? Brinco, bárbara Aquela mais fina, mais chique Também tá pronta pra uma festa com seu veludo E composição com a calça cinquentinha Que ela é mais curta, né? E essa daqui fina com comprimento abaixo do joelho Um vestido com uma saia mais ampla Pra quem gosta Então pra quem gosta da marca Pra quem gosta da estampa animal A Tigresse tá sempre à frente do seu tempo E você encontrar aqui na ponta de estoque Produtos bárbaros De marcas com renome Bárbaro também Desconto de 30% até 90% de desconto Tem que vir aqui, tem que conhecer Essa família já pode dizer um pouco Do que você que gosta de moda Encontra aqui na ponta de estoque Então ó, fique só admirando Olha o que eu achei pra vocês Achei e vou procurar toda semana Alguma coisa muito interessante Aqui na ponta de estoque Então fique com ela Achei e vou procurar toda semana Achei e vou procurar toda semana